Senhoras e senhores deputados, o Partido Trabalhista Português traz novamente este diploma a debate porque no âmbito, numa altura em que tanto se fala na construção do novo hospital e o que isso significaria na retirada das populações ou dos utentes do Hospital dos Marmeleiros para uma nova infraestrutura. Porém, abandonou-se, em certa parte, as obras de beneficiação e requalificação do Hospital dos Marmeleiros e do Hospital Nélio Mendonça porque iríamos ter, muito em breve, uma nova infraestrutura. O problema é que, até à data, já lá se vão dois anos e não existe novo hospital. Nem parece que se vá a ser construído tão cedo. Nessa temática, nós estamos piores que há dois anos atrás porque, ao menos na altura, estavam previstas obras de ampliação e melhoramento das atuais infraestruturas. Nem novo hospital, nem melhoramento. E isso, de facto, deve merecer a intervenção de todos nós. Temos o Hospital dos Marmeleiros, que é um caso gritante, é um hospital de terceiro mundo aqui na Madeira, com condições inimagináveis para o nosso avanço civilizacional, que, devido à sua antiguidade, passe-se desde o tempo da Primeira Guerra Mundial e que, por falta de manutenção, há muito que não reino condições para tratar os utentes do Serviço Regional de Saúde. Os nossos doentes chegam ao Hospital dos Marmeleiros, veem o estado calamitoso daquelas instalações, ficam mais doentes do que aquilo que entraram. Com os olhos, aquilo que vemos, também influencia o nosso estado de espírito e a nossa saúde. Chega-se lá, vê-se uma infraestrutura, toda, digamos que, portanto, com o ar andrajoso, portanto, o chão preto, as paredes a descascar, rachadas, cheias de humildade. As pessoas ficam mais doentes do que aquilo que entraram. E isso deve merecer. Uma intervenção de todos nós. O Governo Regional, por diversas vezes, prometeu que iria começar obras de beneficiação, de requalificação do Hospital dos Marmeleiros. Pois, muito bem, de quem estão à espera? Gastam 14 milhões de euros para reforçar os leitos das Ribeiras. Não arranjam 2 milhões de euros ou 3 milhões de euros para requalificar o Hospital dos Marmeleiros, para dar dignidade àquela infraestrutura. Isto para terminar. O Partido de Trabalhista Português vai trazer este diploma, nem que seja 50 vezes esta casa, porque há água mola empadradeira, tanto que bate que fura. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Se o deputado da Raquel Coelho para responder, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pela questão, Sr. Deputado Mário Pereira. De facto, nós não podíamos estar mais de acordo, porque o Hospital dos Marmeleiros, devido à sua antiguidade, como eu há pouco aqui referi, precisa de imensa manutenção. E, obviamente, que a região tem todas as condições de manter um grupo de mestres para ir sanando, portanto, a deterioração do respectivo edifício. É mais que justo. Também gostaria de relembrar este plenário. E que seria importante o PSD falar sobre essa matéria, porque já que se recusaram a uma proposta de audição parlamentar ao LREC sobre o risco de desmoronamento do Hospital dos Marmeleiros, se se negaram a este debate político, é porque estão comprometidos. Não é uma questão só de envelhecimento da infraestrutura, mas de risco de desmoronamento do Hospital dos Marmeleiros. Porquê que recusaram a audição parlamentar requerida pelo Partido Trabalhista Português? Será que estão comprometidos? Será que existe mesmo este risco? E o PSD continua a ignorar sistematicamente este descalabro? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.